Eu acho que eu peguei, ué? Eu acho que eu não tenho medo, eu não tenho medo. é mais chato na hora dos mais na hora dos mais habilidosos aqui nem que ele disse que vou e na hora dos mais habilidosos e o outro ai você quer uma roubada puta que pariu o 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 mano e cachor todo zoos o cura meu chávez essa forma de roubaros tá Cara, eu posso marotar, velho. Deixa eu marotar de bom. Calma. Deixa eu marotar um lugar bom, velho. Não sei que pontinha tá aqui, eu posso marotar esse bagulho de metal aqui. Pode vir, tá roubado. Cleto. Aí, ó. Nossa. Não era demais. Nossa. Era dos menos, velho. Que isso, vulga. Viajou, meu guri. Isso aí. Ó. Posso trocar, vamos trocar. Invertir, safe melhor. Hummm. Agora não tem mais glider, velho. Só dá safe, tipo, tá melhor atualmente. Era meu óbvio que ele tá na cara. Desculpa. Tens de novo vento velho. O meu? Aquele ali? Ele só usou um... Ah não, meu. Esse aqui. Faz sentido. Mano, eu ia falar, velho. Falei tipo, como que o cara chegou lá tão rápido? Estranhei. Eu não percebi de ser o mesmo. Será que eu tô? So good. Olha isso. 97, cara. Eu não fiz força alguma pra acertar esse filho. Meu Deus. Meu Deus. Que arma roubada, velho. Nossa. Que arma roubada. Que loucura. Você sabia que era tão roubada assim? Sabia ou não? Sabia que era tão roubada. Eu joguei na arena, mas... Um chitão e um galão. Encaixa tudo, viado. Eu tava conseguindo pegar mais aqui pra cá, ó. Sem tomar teoria. É o que eu vou fazer. Tem um pouco de brecha pra ele matar, tá? Eu joguei tão sério porque eu vi que ele era ruim. Mas... Viaje aí. Tá bom. Um pouquinho de brecha. Um pouquinho. Bem pouquinho, chat, hein? Até de boa. Let's go. Let's go, chat. Tá. Eu não posso me empolgar e ficar rushando até a minha morte. Então tem que rushar até onde dá. Aqui já tem cortantes. Cara, aqui dá pra marotar, tá ligado? Força aberta. É tudo no meu favor de matar ele. Esse cara é como pro, viado. Ele não é tão ruim, não. Acho que pro não é. Mas ele joga bemzinho. Não é ruim não, esse cara. Não é ruim, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Custer, esse cara não é ruim, não. Cara, Custer? Ah, não. Chester, né? O nome do hack. Não é Custer, esse cara não é chitada. Mas é o outro chitada. Tá, dois splashes agora. Tipo, agora? Eu posso pegar mais de 10 kills no endgame, tipo. Não tem por que eu rushar, não sei se o cara seja muito ruimzinho, velho. Ou este é de free de derrubar o Dalian. Eu tenho que, tipo, parar agora, velho. Ele vai ter parado, ele poderia morrer. Mas agora eu vou jogar full end, paradinho. Talvez o Gif pra cá, ó. Olha aí, Chester, acho que vamos fazer queima aqui na solo que eu acho que é sem se arriscar. Ah, surdo. Só no marote, pai. Modo surdo. Aparecendo, pá. 10 kills, 28. 10 kills, 28. Bora, guys. Bora que eu vou sacar essa porra. 10 kills, 28, vivo. Continua, eu paro. Sancionou, já eu dropo. Acordou agora? Aham. É uma cuzão, velho. Como é que você tá jogando? Não, 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 não. Uff. Velho, meter a red aí, dá pra tu passar. Tá bem, Léo? Óbvio. Então vamos dar. Dá pra dar maneirinho, pô. That's. Ai, eu acho que eu vou pegar esse, velho. Peguei. Só que tu vai cabando. Ok. Recordou agora, que foi essa? Que loucura, velho. Nossa senhora. Vou levar a escarda dourada. Foda-se. Não, perto de subir uma arrubada, né, guys. Porra, ele vai subir em azul Vai ficar dourada Cadê? Subice azul Ah, esse lapinho tem 27 vivas Ninguém tá matando, velho Tem pra, velho Tentar ruxar mais Matar ele Você acha que eu ruxo mais, chat? Eu acho que eu tenho que ruxar bem de leves Ruxa tartaruga, velho Só Calminho Um passinho Dá um passinho Tá ligado? Tem que ganhar, né? Verdade Tem que ganhar Mas, tipo, aquele cara Olha essa arma Olha essa arma Olha essa arma Fornite O que? O que? O que? Tô sentindo que alguém vai matar aqui pro tamanho Tô sentindo que alguém vai matar aqui pro tamanho Os caras não tem meta, parece? Esses caras ali é uma boa de eu ruxar, tá ligado? Os dois já estão fodidos Não consigo ruxar, mas tem que olhar o resto ali Parece que tá bem livre a área deles, hein Acho que eu senti ninguém nem muito Tô sentindo Ah, ele vai fazer play contra mim Ah, ele vai fazer play contra mim Ai, que feride Esqueça tudo, velho Será que esse cara não me escutou, chat? Vai esperto Já tem dois Será que esse cara não me escutou, velho? Eu acho que me escutou Não é possível, velho Acho que não me escuta, velho Eles tão um na merda, um quer matar o outro Caso que precisa de refresh E no final dos contos ninguém vai pegar Porque os dois tão na merda Se um matar o outro Os dois vão ficar na merda Acho que vou tirar cinco Que eu quero abrir, velho Eu acho que o cara aqui é maratá também Que merda é essa? Que merda Que merda Que merda Vou pegar esse loot Vou sair daqui um segundo pra ele ficar mal Nem que ele já saiu Cadê? Não vai, esse cara aqui é muito caixa Ah Cadê? Eu não preciso mais de kill não, velho, não preciso mais de uma kill. Nossa, olha que caro, velho, que que é isso? Cara, o bagulho dá 36, eu tiro dessa AR, velho. Ih, ficou durinho! Ficou durinho! Ficou durinho do luzinho da AR. Ficou durinho do luzinho da AR. Ficou durinho 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 da AR. Ahhhh Viajei Sorry bro Você veio pra pegar mais kills, vei Balão...não existe mais Iixi Que carregamento foi esse? Plum Tchuu Que arom que faz? Plum Tchuu Que arom que faz isso? É double bird não é? É de subir lá Nossa, quase me uniu de queda Sai fora, gente feia É difícil, para editar, é só não ter calma, eu edito e não ter calma pra acertar aqui dentro, senão vai errar Não tem hype que é open, esse cara é péssimo Arma roubada, velho Puta que pariu Olha, 72, 36, mate Mano, esse foi sem querer, vai dançar Ó, tipo, é isso que não pode, o cara é pegar um click desse Nossa Nossa O que eu tenho, tá? Tchau, filho da cabeça Tchau 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 Meu deus, eu apicuei e salvou minha vida agora, viada. Meu deus, eu apicuei e salvou minha vida. Caralho! Passa a superfície com essa dúvida que eu vi no apicuei. Meu deus, é. Passa a superfície com essa dúvida. 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 mas um monte de cara deve arriscar e não deve pegar. Nossa, é muito cara jogando, né? Olha isso. Muito cara ganha partilha.